3,4,1 Xiii, anda porca! Não já foste. Gajo, foi para tocar, toma lá, burais. Faz-me lembrar alguém. Uma Ariana. Não é, Jesse? Fui-lhes para cumprimentar, toma! e depois não aprendeste nos 3 assaltos não me lembro então na cabeça dele a joelhada 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 no na isso 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 casca bravo 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 Andalá Ahmán As costelas estão abertas, o moleque não está à espera para meter-me, não? As costelas estão abertas, eu quero finalizar com chave. Ele quer meter chave. Eu quero finalizar com chave. Solta! Solta! Olha com o joelho! Joelho nas costelas, pá! Oh, não sei! O joelho bem puxado atrás, acabou-se. Para toda a questão! É um bom cross para mim. Vou dar proteção. Está fechado, está fechado! Está fechado! Está fechado! Vai apagar! Isso! Vai apagar, vai apagar! Vai apagar! Ah, não! Toca! Toca! Isso! Vai! 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 Vai!